Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Um choro debaixo do cajueiro. O moço que nos conta esse relato diz que o autor dessa narrativa, quem contou isso para ele foi o Renato, um chefe de família bem apessoado, com cerca de 55 anos, moreno, trabalha no antiquário, em Copacabana, Rio de Janeiro. Mas a história dele nasceu há quase meio século atrás, em Campos, no Norte Fluminense. Ele conta aqui algo que ele presenciou pessoalmente. Ele conta então que ele, o Dominguinhos, o Carlinhos e o Primo Célio, todos ainda vivos, saíram de casa numa sexta-feira de lua cheia, lá para as bandas da Serrinha, distrito de Campos, saíram para caçar Tatu. Era um tempo em que caçar era permitido, era visto como um ato heróico, num tinibama, essas coisas para proibir. E todos eles levavam o seu cachorro, cada um tinha lá o seu cão de caça. Então estavam eles lá todos com espingardas. E naquela época não tinha essa também não, de não poder andar armado. Bom, estavam eles lá de boa, quando de repente ouviram um som, perto deles, bem perto deles. E era um gemido de criança. O sonho era bem perto da cerca de arame farpado dali. O Célio, o primo dele, então foi andando, acompanhando a cerca, ao redor ali da cerca. Então eles entenderam que aquele gemido, um choro baixinho, era de uma criança bem pequena, bem novinha. Então eles ficaram os quatro ali na borda da cerca, procurando de onde vinha esse choro de criança. Era um choro de fome, de frio, de medo, não sei, de dor talvez. Quando eles se deram conta, a uns 50 metros a frente já, eles viram que os cachorros não estavam acompanhando eles. Então eles voltaram e encontraram os quatro cachorros, os quatro encolhidinhos no canto da cerca, tremendo, como se estivessem com frio. E ali onde os cachorros estavam, o som daquele gemido, daquele chorinho de criança estava muito mais alto, mais forte, mais intenso. E eles estavam exatamente embaixo de um cajueiro, de um pé de caju. O Carlinhos então, que era filho da Dona Tiana, que era uma senhora chegada a Umbanda, disse que era para ele seguir o caminho deles e deixar isso para lá. Que isso não era coisa desse mundo. E ele disse que entendeu o recado, porque naquele momento, ele disse que ele tremia mais que os cachorros já. Diz que o clima era de medo entre todos eles, então ele puxou o cachorro dele dali com dificuldade, porque o cachorro queria sair do lugar, estava ali morrendo de medo. O cachorro parecia não ter perna, não ter força para levantar do lugar para sair dali. Os outros cachorros também se arrastavam ali, eles não queriam se mexer daquele canto. Quando naquele momento surge, não se sabe de onde, um cavalo do nada, que passa por debaixo da cerca, raspando a barriga no chão, que veio na corrida e aquilo era poeira para tudo quanto é lado. Diz que o bicho parecia uma bala, uma flecha, um relâmpago. Ah, os homens que saíram na corrida, largaram os cachorros para trás. Só no dia seguinte é que eles foram reencontrar os cachorros e ver que estava tudo bem com eles. Então, conversando com os mais antigos, eles souberam que há uns 50 anos atrás, um homem matou uma criança enforcada debaixo daquele cajueiro. O homem era totalmente louco, ele pegou a criança em uma fazenda ali perto, e depois de violentá-la, ele decidiu enforcá-la, matá-la enforcada com a corda do próprio cavalo que ele montava. Dizem que esse mesmo homem foi morto atropelado por um cavalo louco, dois dias depois disso. Seria o próprio cavalo dele o qual ele tirou as cordas para enforcar a criança? E o pior, ele disse que não foram os únicos a ver o cavalo e ouvir essa criança. Outras pessoas da cidade já tinham passado pelo mesmo susto, mas, diferente deles, não tiveram coragem de contar essa história. E o seu Renato diz e confirma que ele viu, e as outras pessoas que estavam com ele viram também, e todos, ainda vivos, confirmam essa história. Aqui se faz, aqui se paga. E paga um pouco para o lado de lá também, já disse. E é isso aí, se gostaram desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, e assiste os outros vídeos, nos dá like, compartilha com seus amigos, e um beijo para vocês, até o próximo relato. Tchau!